Me acompanha aqui por favor, vocês vão assistir agora um vídeo que mostra a ousadia dos bandidos durante uma ação que ocorreu na manhã desta segunda-feira. Um jovem estudante foi alvo dos malas no bairro Grageru. Câmeras de segurança registraram tudo. Solta as imagens aqui no telão. Veja que os bandidos estão neste carro. Eles passam, isso às 11h15 da manhã e aí você já vai ver no detalhe que o bandido primeiro já chega acompanhado do segundo e a ação é rápida. Um violão e o celular, o rapaz que estava ali na sombra, resguardado, escorado, está repetindo a imagem porque é rápida a ação e a gente está repetindo para você acompanhar mais uma vez aqui na tela do Balanço Geral Sergipe. Reveja o momento em que a dupla chega na vítima, chega até a vítima, pega o violão e o celular e aí ó, correm. São esses dois, são esses dois. Disque Denúncia 181, você pode ligar e denunciar, deixa aqui no telão exatamente assim para o pessoal de casa que assiste ao Balanço Geral e tem informações desses dois malas aqui. Para denunciar o Disque 181, é o Disque Denúncia, você também pode ligar para o 190 ou ir até a delegacia mais próxima da região para denunciar. Denunciar onde estão esses cramunhões que roubaram este homem, este jovem que estava ali ó, escorado na parede, na sombra, no celular, na mão e com um violão. Acabou a festa aí para a vítima, né? E aí os bandidos estão sendo procurados e a gente conta aqui com a audiência e com a comunidade para denunciar para que esses homens sejam localizados e presos pela polícia. E aí E aí E aí